Nesta segunda aula sobre separação de misturas, nós vamos falar sobre os processos de destilação e também sobre o processo de cristalização. Na destilação, o princípio da destilação é a diferença dos pontos de ebulição, a diferença das temperaturas de ebulição das substâncias que fazem parte da mistura. Geralmente, nós usamos destilação para separar líquidos com temperaturas de ebulição diferentes. Mas eu tenho também o exemplo de destilação simples, que pode servir para separar um sólido de um líquido. Na destilação simples, a diferença de temperatura das substâncias é muito grande. Então, vou usar aqui um exemplo bem corriqueiro para vocês, o exemplo da mistura de água mais sal. Se vocês lembrarem, água mais sal é uma mistura homogênea, uma solução, porque o sal se dissolve na água. E aí, nós temos somente uma fase. Porém, é possível separar essas duas substâncias de acordo com a temperatura de ebulição. A temperatura da água é de 100 graus Celsius, enquanto a temperatura de ebulição do sal é próxima dos 1.400 graus. Então, o que acontece? Se eu aqueço uma solução, se eu aqueço um sistema homogêneo de água e sal, quando o sistema atingir a temperatura de 100 graus, toda a água presente no sistema vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Quando toda a água evaporar, o que vai restar lá no meu recipiente é o sal, tá bom? Agora, quando eu tenho líquidos, substâncias com temperaturas de ebulição muito próximas, que acontecem, por exemplo, na mistura que nós chamamos de petróleo, eu preciso ter um controle do processo de separação. E esse controle só vai ser possível com a utilização de um termômetro, justamente porque é o termômetro que vai indicar qual das substâncias presentes no petróleo que estará sofrendo e passando pelo processo de ebulição. Como as substâncias presentes no petróleo têm pontos de ebulição diferentes, a cada temperatura que o meu sistema atingir, uma substância vai passar do estado líquido para o estado de vapor, para o estado gasoso. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem de uma coluna de destilação presente, utilizada em algumas indústrias. Aqui nessa coluna, a mistura fica aqui na parte mais baixa da coluna, onde ela é aquecida e o vapor vai subindo aqui na coluna e vai sendo recolhido aqui por um sistema de recolhimento do vapor. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui na destilação, que eu quero falar com vocês, é que na destilação, além da transformação do líquido para o gasoso no momento em que as substâncias estão sendo separadas, para eu recolher essas substâncias, eu vou resfriar o vapor gerado. Então, quando eu resfriar, eu volto novamente com aquela substância no estado líquido. Então, aqui eu já tenho uma transformação física das substâncias. Então, o processo de destilação já não é mais um processo mecânico, ele é um processo físico, tá bom? Diferente lá da filtração e também da decantação. Outro processo físico é a cristalização. Eu já até coloquei aqui para vocês que a cristalização é útil para reter um sólido de interesse. É um processo físico que vai trabalhar principalmente com a transformação do estado, com a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Eu tenho aqui um exemplo para vocês de uma salina. Na salina, eles retém aqui nesses espaços a água do mar, onde o sal está dissolvido. E o sal é o meu sólido de interesse. Então, esses sistemas ficam aqui abertos, em contato com a luz do sol. O sol aquece esse sistema, a água evapora e o sal fica retido aqui na salina, tá bom? Então, tanto a cristalização quanto a destilação são processos que envolvem transformações do estado físico da substância. Vocês já conhecem o nosso site. Se tiverem alguma dúvida, enviem através do link Contatos. Um grande abraço e bons estudos!